I never made it, but I know what it takes I'm motivated by a mix of emotions Got my statement, and I'm reading it slow So I can understand it fully Appreciate my standing go out of this world Bom dia, boa tarde, boa noite galera Começando aqui mais um vídeo para vocês aí Tô aqui com a internet 3G e 4G da Claro aí Vou mostrar para vocês porque ela é escolhida a melhor internet aí Na unanimidade aí pelos jornais Todos os testes aí feitos aí A Claro sempre ficou em primeiro lugar Vou medir aqui galera, tô aqui em Osasco, certo? Vou medir a velocidade dessa internet aqui pra vocês verem Tô aqui com o speed test aqui Ó galera Olha a velocidade desta internet 4G da Claro Isso aqui é a velocidade dela, certo? Isso aqui eu tô num dos melhores pontos aí Né? Da cidade aí de São Paulo Beleza galera? Olha o tanto de upload Então o que acontece aí galera? Bateu 145 megas de velocidade e 47,3 de upload galera Sem dúvidas aí, essa é a melhor internet 3G e 4G do Brasil Eu vou mostrar pra vocês agora Na pior região que tem que é Cotia Voltando aí galera, tô num dos piores lugares de internet 3G e 4G aqui do Brasil, certo? Cotia Aqui eu tinha Tim, desisti da Tim Minha mulher tem da Viva, tá querendo já trocar Então vou medir aqui pra vocês aqui E mostrar pra vocês o quanto é ruim o sinal O sinal E a internet 3G e 4G aqui Beleza? Vamos medir aí Pra vocês verem né? O ruim dela Quanto que é Quanto que é o ruim dela? Pra vocês verem aí ó O ruim dela aqui É 100 megas de velocidade Já o upload Já o upload Baixou muito A velocidade até que chegou no 101 Já o upload Baixou muito Certo galera? Então tá aí pra vocês aí A Claro Sem dúvidas É a melhor internet 3G 3G e 4G do Brasil Né? Deve aí Vou fazer teste com a Vivo Pra vocês verem aí O que eu estou falando Certo? Nos mesmos lugares Vou fazer teste com a Vivo aí No próximo vídeo Certo? E vocês vão ver aí Por que A Claro É a melhor do Brasil Né? Um abraço Fiquem com Deus E fui!